Mas do teu amanhã eu cuido, descansa, sossega Pois eu estou aqui presente, bem juntinho Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você Pra que esse medo, pra que desespero, sou eu quem cuido de você Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de você Pra que esse medo, pra que desespero, sou eu quem cuido de você Deixar comigo tuas ansiedades, eu vou saber cuidar